Ano passado, numa determinada coletiva, Filipão falou que o Atlético não era melhor que o Flamengo, mas poderia competir com o Flamengo porque o Atlético queria mais que o Flamengo em alguma das várias disputas que a gente esteve envolvido com o time do Rio de Janeiro. O Atlético é melhor que o São José, só que o Atlético ele quis igual ou mais que o São José. A gente tá vendo vários tropeços de times grandes aí no futebol brasileiro que fazem pouco caso do futebol dos campeonatos estaduais. Eu repito o que eu já falei, o que eu já fiz até um vídeo. Eu acho que um dos grandes méritos do Atlético nesse começo de temporada é saber respeitar os campeonatos que ele tem pra disputar e atualmente o Campeonato Paranaense. O Atlético é o melhor time do estado com toda a sobra do mundo, mas o Atlético ele mostra vontade e ele mostra muito desejo de levantar esse título, ele respeita muito esse título do Paranaense. E novamente eu vou voltar naquela entrevista do Paulo Turra falando que o primeiro grande objetivo da temporada do Atlético era o Campeonato Paranaense. Muita gente tratou como piada, como assim o Atlético vai se contentar com o Campeonato Paranaense? A questão é que o Campeonato Paranaense é um título que eu acho que o clube ele tem que buscar institucionalmente. O Atlético tem que ser o maior campeão do estado, mas o Atlético focaria no Campeonato Paranaense também pra algo muito importante, que é melhorar a sua equipe, quer desenvolver a sua equipe. E eu acho que cada vez a gente vê um Atlético melhor. E detalhe, um Atlético que entra com 3 gols de vantagem no jogo e busca mais 4. Pra que 7 gols de vantagem? Não importa. O Atlético tem que sempre buscar mais. O Vitor Bueno foi ser exaltado pela repórter do Furacão Live na entrevista do intervalo, elogiando a atuação, elogiando mais um bonito gol do Vitor Bueno. E o comportamento do bebê pra mim foi sensacional. Beleza, mas a gente poderia ter feito mais. E volta pro segundo tempo fazendo mais, buscando ainda mais. Resultado, 3 gols de vantagem viraram 7. O Atlético, ele chega a 12 vitórias em 13 jogos na temporada. O Atlético, ele chega a 34 gols marcados na temporada. O Atlético chega ao sétimo clean sheet na temporada. E o Atlético, nesse momento, sabe quantos gols ele tem de saldo de gols em 2023? 34 gols feitos, 8 gols sofridos. 26 gols de saldo de gol na temporada. Se tá suficiente pra você, o Atlético tem basicamente 2 gols de saldo de gol em 2023. A cada 3 gols que o Atlético faz, ele toma 1. Então, assim, é bem impressionante, mano. É bem impressionante como o Atlético... Não, a cada 4 gols que o Atlético faz, ele toma 1, né? 8 vezes 4, 32. Então, assim, o saldo ainda é maior. Eu não vou ficar aqui fazendo conta porque eu vou me enrolar todinho. Vamos analisar o jogo porque tem muita coisa legal. Eu quero agradecer muito a vocês porque a gente bateu a marca de 20 mil inscritos. Era um sonho que eu achei que ia demorar mais em 2023, mas a gente alcançou rapidamente na temporada. Então, muito obrigado. E se você é um inscrito novo do canal, seja bem-vindo. A gente fala de Atlético Paranaense por aqui com muito orgulho. E se inscreva no canal. Vamos agora buscar os 30 mil inscritos. Deixa o like no vídeo que ajuda demais. Esse QR Code permite você fazer alguma contribuição pra gente financeira. Só apontar com a câmera do seu celular que você pode deixar um pix no valor que você achar justo. E outro ponto interessante, aposte na KTO. Usando o código 3 pontos, você ganha 20% de bônus. Essa segunda-feira tem muita oportunidade legal e eu não quero que você perca essa oportunidade não. Beleza? Vamos lá. Falar de alguns pontos interessantes. O Atlético não foi um time massa o jogo todo. O Atlético teve momentos que a gente olhou assim, o comportamento do jogo do Atlético e a gente falou Pô, o Atlético não tá querendo muito, né? O Atlético tá classificado. Mas conforme o jogo foi passando, conforme o jogo ele foi afunilando, conforme o jogo ele foi chegando no seu momento final, a cada minuto que passava o Atlético competia mais. A cada minuto que passava, parecia que o Atlético tava muito interessado no jogo. Porque existiram momentos do jogo onde o São José teve bola, onde o São José deu trabalho. No total, foi 9x2 o agregado entre os dois jogos. Mas o São José se mostrou um time muito honrado. Se mostrou um time que quis jogar bola o tempo todo. Mas a qualidade do Atlético se sobressaiu. E acho que o Atlético até aprendeu um pouco com o São José, sabe? Pô, esse time tá correndo tanto, esse time tá competindo tanto, esse time tá querendo tanto, eu vou competir também. E foi a partir disso que o Atlético foi crescendo no jogo, vendo fragilidades naturais do time do São José. Era um time onde as linhas estavam muito longe. Era um time que jogava num 4-1, 4-1. Esse volante atrás de uma das linhas de 4, na frente da outra, não protegia ninguém. E o Atlético, ele tinha muito espaço pra fazer essa bola chegar tanto em Vitor Bueno quanto em Terence. Que a gente falou antes do jogo. Hoje são jogadores que desequilibram a favor do Atlético. E quando essa bola chega em Vitor Bueno e Terence, o que que acontece? Acontece a magia. Os momentos que o Atlético, ele é mais mágico, os momentos que o Atlético, ele é mais encantador, são quando Vitor Bueno e principalmente Terence participam. Vitor Bueno cada vez mais participativo, cada vez mais influente. Algumas pessoas no chat estão começando a perceber isso e falavam, caraca, o Vitor Bueno pegando a bola no pé da defesa, e sim. E o Terence também se movimentando bastante, também tentando participar muito do jogo. No primeiro gol, uma bola do Fernandinho buscando o Vitor Bueno exatamente nessa entrelinha. O Vitor Bueno acerta mais um chute de longe. E é o que a gente vem falando, né? É um time que encontra muitas soluções. É um time que sabe finalizar de longe, mas o gol do Terence é um gol que o time vai tocando bola, participação do Vitor Bueno, participação do Vitor Roque, até o Terence entrar na área e fazer o gol. Ou seja, o primeiro tempo sai de uma vantagem construída por esses dois meias, por esses pensadores, por esses termômetros do Atlético. Mas a gente ainda sentia que poderia mais, a gente sentia ainda que dava para construir mais, dava para fazer um jogo melhor. E no segundo tempo, uma peça específica cresceu, que já tinha feito um bom primeiro tempo. Já tinha dado uma assistência, já tinha botado o Vitor Bueno na cara do gol, em um lance que o Vitor Bueno acaba não marcando o gol. Tinha pressionado, tinha competido pra cacete. Mas o Vitor Roque, ele resolveu, assim, chegar aos 10 gols com a camisa do Atlético, né? 10 gols de Vitor Roque com a camisa do Atlético, de um atacante que a gente torce para que possa ficar o máximo possível. E hoje foi mais um jogo onde ele desequilibrou, foi mais um jogo onde ele mostrou o quão especial ele é. E foi o que eu falei para vocês também antes do jogo. Parece que a gente previu o jogo de certa forma. O Vitor Roque, ele é uma peça que não é porque a gente começou bem o Campeonato Paranaense que a gente tem que começar a fazer por causa do Vitor Roque. O Vitor Roque, ele continua sendo importante, o Vitor Roque, ele continua sendo fundamental para o Atlético. E não só pelos dois gols, mas... Assim, a vibe do ataque muda. Porque ele vai disputar cada bola, porque ele vai sair na porrada com cada zagueiro. Ele dribla muito bem, ele muda de distância, de direção muito bem. É um Vitor Roque, assim, cada vez melhor, um Vitor Roque cada vez mais pronto para o futebol europeu. E um Atlético que tem muita sorte de contar com o Vitor Roque. Um Atlético que se dá muito bem por ter um cara tão bom quanto esse garoto, sabe? Então, acho que foi algo que fez esse segundo tempo ser melhor. Acho que o melhor momento do jogo do Atlético foram os minutos iniciais ali do segundo tempo. Onde o time realmente encantou. E esse Atlético, ele tem capacidade de encantar, sim. Agora tem outros pontos, assim, mais rápidos que eu vou falar antes da gente partir para o nosso Top 5. Deixa o seu Top 5 aqui embaixo. Sempre quero saber para vocês quem foi o destaque da partida, ou os destaques, né? E tem alguns pontos interessantes. Não foi uma partida de tanta inspiração do Thomas Quaid, mas foi de muita dedicação, de muito comprometimento, de muita marcação, de muita recomposição. 44 do segundo tempo e o Quaid, ele estava dando carrinho na lateral. Então, assim, muito se fala do espírito do Atlético, que tem que ter raça, que tem que ter garra. Hoje o Quaid, ele mostrou muito isso. E eu vou falar um negócio para vocês. É um jogador que eu acho que cada vez mais se aproxima do time titular. O Canob é bom, mas o Quaid, ele é melhor. Eu acho que, em breve, a gente vai contar com a Argentina entre os nossos 11 iniciais. Situação legal que, assim, a gente viu uma temporada muito boa de Eric e Fernandinho, mas para mim foi o melhor jogo do ano, tanto do Alex Santana, quanto do Hugo Moura. E eu acho que muito, pela partida boa do Alex, o jogo do Hugo foi potencializado. Porque o Alex já tinha feito um bom primeiro tempo, transicionando, arrastando bola, competindo, jogando ali ao lado do Fernandinho. E todo mundo que joga ao lado do Fernandinho, naturalmente, joga bem. Mas, no segundo tempo, quando o Hugo Moura entra no lugar do Fernandinho, o que acontece? Não é o Alex o segundo volante. O Alex, ele vira o primeiro volante para auxiliar nessa saída de bola. Então, menos pressionado, o Alex tem mais capacidade de passe, mais capacidade de distribuição de jogo foi muito bem. E o Hugo não tem tanta responsabilidade para construir. É o Hugo mais voltado para recuperar bolas. E eu acho que, nesse sentido, tanto o Alex quanto o Hugo, eles se entendem melhor. Então, para mim, é a melhor partida da temporada dos dois. Não gostei do jogo do Fernando, sendo bem sincero com vocês. Mas eu acho que é normal não gostar do jogo do Fernando no momento. Não é algo que me surpreende não gostar do jogo do Fernando, muito pelo contrário. É algo que eu acho que faz super sentido. Então, assim, não é que ele falhou, não é que ele foi mal. Até porque o São José se atacou muito mais pelo lado do Madison. E o Madison, ele deu muita conta do recado, assim. Foi um Madison muito seguro, já aparecendo no apoio em vários momentos. Com uma capacidade física invejável. Mas eu acho que o Fernando, não sei, faltou alguma coisa. Tanto que o Cita entra de lateral e cresce aquele setor ali, de alguma maneira. Falar das improvisações também. Cita de lateral e Pabllo de meia. Gostei muito do Cidadinho de lateral. Pabllo de meia, acho que faltou até um pouquinho mais de tempo. Mas eu acho que pode ser um encaixe muito legal para a gente ver. E eu acho que o time, ele está muito na mão do Paulo Turra, cara. Acho que o time, ele está muito, 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 muito na mão do Paulo Turra. Repito aqui, muito, muito, muito mesmo. Top 5, vamos lá. Top 5, pela dedicação, Tome Coelho. 4, pela capacidade de distribuir jogo. Deu uma assistência para o gol do Vitor Roque. Acho que fez um grande jogo o Alex Santana. 3, Vitor Bueno, golaço, tudo mais. Participação ali na construção de jogadas e por aí vai. 2, a mais rede da Viterans. E 1, Vitor Roque, que chega ao seu décimo gol com a camisa da Atlético. Então, Top 5, Coelho, Alex Santana, Vitor Bueno, Terans e Vitor Roque. Qual é o seu Top 5, mais uma vitória do Atlético. Agora vem aí uma semifinal de campeonato paranaense. O Atlético, ele chega muito melhor do que começou a competição. E eu vou falar uma parada para vocês. Dá para melhorar, dá para crescer e vai melhorar, vai crescer.